Com as pessoas em casa por conta do isolamento em combate ao coronavírus, os paulistanos podem respirar melhor. É sério, tem que ter boa notícia, né? O ar melhorou, a gente nem parece São Paulo, melhorou o ar. Com menos carro nas ruas, São Paulo registrou melhora na qualidade do ar. Tem gente aí que a gente tá dizendo até que o céu tá mais bonito. Tá dando pra ver estrela em São Paulo? Deixa eu ver essa reportagem. Céu azulzinho e ruas bem menos movimentadas. É hora do rush, a marginal Tietê está assim, nada de congestionamento. Mas esta não é uma reportagem sobre trânsito, é sobre o ar que você respira. Pode perceber, ele está mais leve, puro. A pesquisadora Maria de Fátima Andrade já percebeu a diferença, que não só sente, mas dá pra ver. A população, quando está em um lugar mais alto, ela observa esse céu acinzentado pela manhã. Quando você está indo trabalhar, você está em uma dessas pontes aqui da marginal, você observa o céu acinzentado. Isso a gente vai perceber essa melhora, essa diminuição dessas partículas que dão esse efeito acinzentado no céu. Isso a gente pode observar. Dos mais de 60 pontos de monitoramento que existem em todo o estado, apenas um no litoral apresentou qualidade de ar muito ruim. Foi em Cubatão. Todos os outros, incluindo a região metropolitana, e os 18 de São Paulo, na capital, apresentaram qualidade de ar boa. Isso inclui aqui a Ponte dos Remédios, que passa sobre a marginal Tietê. É que com menos carros circulando pelas ruas, tem menor emissão de poluentes. Você não vê, mas pode ter certeza que eles estão por aqui, em micropartículas. Algumas sólidas, outras líquidas. O monóxido de carbono é um gás asfixiante, causa tontura e enjoo. O óxido de nitrogênio reduz a imunidade e dificulta a respiração. O hidrocarboneto irrita os olhos, o nariz e a pele. Alguns tipos são cancerígenos. Já o material particulado, a fumaça, vai direto para o pulmão e pode provocar ou agravar doenças respiratórias. Elas entram no interior dos pulmões, levam uma grande inflamação não só dos pulmões, como dos brônquios também, e desencadeiam uma série de doenças. Especialmente os que mais sofrem são aquelas pessoas que já possuem doenças respiratórias crônicas, como quem tem asma, como quem tem bronquite crônica, enfisema no pulmão. E essas partículas podem também passar para o sangue e levar uma inflamação na circulação. Então, pessoas expostas a ambientes com grande poluição podem também ter desenvolvimento de doenças da circulação do sangue, especialmente doenças cardíacas. Em São Paulo, os veículos emitem a maior quantidade de gases nas marginais Tietê e Pinheiros e no Rodoanel. As duas primeiras são campeãs em monóxido de carbono e hidrocarboneto, por conta da quantidade de carros e motos. A última ganha em material particulado e óxido de nitrogênio. A explicação está na circulação de caminhões. Mas isso em dias normais, não em dias como estes de pandemias. Quando a gente reduz a emissão pelos veículos, no nosso caso, que é a principal fonte, a gente ganha em qualidade do ar, em melhoria do ar que a população respira. Há uma tendência de melhora desses índices e de menos procura ao pronto-socorro. Obviamente, nós estamos em um momento agora de pandemia de coronavírus, onde também existem os casos de gripe, que acontecem também mais frequentes nessa época do ano. Então, a procura ao pronto-socorro é bastante grande e independente dos índices de poluição por conta desses vírus respiratórios.